E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu parei debaixo dela né Tipo a da ponte mesmo Deitei no chão, pô tava com a Scar Com a Scar, tava com a Scar 98 Com a Mir8x Pô eu levei 7 Pô E aí? 7 velho Aí mas um de muito longe Aí o drop caiu logo na minha frente Caralho Aham Pô Me brincou Ali, aquela ponte ali da esquerda ali ó Tô ligado Tô ligado Deitei ali debaixo ali, meu louco, eu levei 7 e pouco Eu acho 3 ou 3, eu acho que foi de headshot Ele tirou um Foi mais Foi muito maneiro cara Tava matando todo mundo O pessoal ia lá no drop né Foi lá de mãe Barulhinho Aí veio aquele tiro Pô pegava de 4 e nem eu não ficava acreditando Pô Pô Só achei 2 até agora Pô Achei uma DP 28762 Aquela Ah Essa é aquela Ah Depois da ultima nem quero mais esse caso Vamo Paco esse do cara Paco esse do cara Tá aqui fora Tá aqui fora Embaixo Uhum Esse pau eu pego ele Acho que entrou aqui na casa É 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 Tem outra Trash Ha! Cabeça de Cavalo Cabeça de Cavalo 165 Ah, mas tá muito longe Na verdade tá aqui na... Naquela casinha ali Deixa quieto Naquela casinha ali Trocaram o bala ali agora Pô, como é que me deu isso lá? Pô, como é que me deu isso lá? Opa, machucar Boa Não tem nada Nada 2x Boa 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 Ah, cadê ela? Achei o cara ali suas casas Boa Deu ir reduzir aqui, hein? Oh, deu ir reduzir aqui, hein? Oh, dá Um, um, um drop Jamais Jamais Onde caiu? Está aí perto? Não, não vi Vamos ver aqui Aproveita aí Oh, ninguém vai chorar Olha Não gosto Ah, moleque, hein? Nem queria Porra, nem queria mesmo Só não pode vir um retardado da vida de carro me matar Estou atrás Estou atrás com uma contenção Tira a arma que aí tu corre mais rápido Nada? Parece esse cara aí Há tempo não Estou aqui só para te proteger mesmo Ui Ui Nossa, aquele lag do CS Tu vai e volta Tu vai e volta Não vai sair estranhando Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta Espera aí Tem capa aqui, pô Capa bom Tem mais o que aqui? Tem mais o que aqui? Maramei, eu tenho Caraca, piloto Ah, miserável Oh, maluco, o que é? Digeiro Digeirinho Tem que me chamar de Digeirinho Como é que vai correndo? Ah, vamos esperar uns caras aqui Vamos subir lá para o morro lá Opa 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 Tem que estar equipado com a sniper Opa Vamos subir lá, vamos ficar aqui na parte de cima que a gente vai mais A ver Uau, que raiva cara, porque... Hum Opa 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 Deixa eu ver se alguém tinha ninguém lá Tem que entrar? Não Casinha aqui de baixo, aqui ó. Marca do drop. Sim, não tem ninguém lá não. É, vamo embora, vamo casar lá. Tô numa casinha aqui ó. Muita gente não. Mira 4x. Agora eu tô bem. Ai! Maluquinho aqui, pô. Susto, véi. Eu tô bem. Pô, do nada. Caraca, que susto, mano. Tá vendo? Porque eu não posso ficar correndo com a arma sem foda. Ele virou do loot, tá ligado, né? É, sem arma na mão é osso. Peraí, vamo mirar lá embaixo. Tô com uma 4x aqui. Vê se tem alguém. Chantei não. Vai embora, tch. Hum? Qual que eu tinha aqui? Acho que ele já luteou lá, né? Que ele veio dele dali. Vamos dar uma olhada. É, então. Tudo. Porque é a casa? É. Bush, ah. Isso, porque é uma inclinação. Não é Dark Now libraries. Ele faz com uma área assim. Mas as eu, não estamos não deахassem. Um pescasco. A mira holográfica. Ah, tá no S. Ah, é uma mini 14 aqui hein, velho. Se quiser. A gente não conseguiu pegar o traje dele se ele se juntou. Não. Eu peguei mano. Tá bacana, ninguém te viu. Obrigado. Tá maneirinho. Ah, mas aqui no mobile tem. Ó. Esse pubs mobile tem. Esses traje. Aham. Aquele dia que eu matei aqueles 7 cocos lá, eu tava com ele. Caralho. Pô, ninguém te viu cara. Aqui é maneiro. Aqui é maneiro. Não, não. Essa parte daqui tá lenta. O pessoal tá muito espalhado. Aham. Aqui também a gente puxou, pô, do outro lado do mapa né. É. Estratégia né. Só que tem alguém encarpado ali. Aham. Eu não sei. Eu tô lutando de casinha aqui. Tô. Onde? Tô estimando uma pedra. Chega aqui, pô. Ulti ali embaixo ali. Montando de casinha pra cá. Olha o cara chegando. Ele tá no seito. Uhum. Tô dando aqui só na borda. Tô dando aqui só na borda. Vê se acha um caco. Esse ganho vem correndo aquele maluco. Opa, tem um maluquinho aqui, tá indo aí pra tu ir. Pra onde? Pra trás de mim? Ele tá aqui no SW aqui. SW... Tô vendo ele. Tá vendo ele? Uhum. Ele deitou. Pode disparar. Hã? Tô vendo. Espara em cima dele. Matei. Já matou já, né? Tava atrás dele. Headshot. Tão me vendo aí? Tô. Tras dele, eu tava na pedra atrás dele. E se eu amo a parte X? Tô matou ele de longe, maluco. Trezentos metros. Pra tu ver. Uns 4X ainda mesmo. Olha lá, ele tava com um fuzul de assalto e... Sinistra. Boa. Boa. Opa. Tem uma VSS aqui, se tu quiser. Chega rápido. Não, não vou pegar não. Vamos embora. Vamos cair lá pro... Coisó. Vamos. Olha o drop lá, tá vendo? Ih, tem um cara aqui ó. Vai. Oque é assalto toda baixada aí. Olha só. Ali tava tão cateado já. Caraca, mira 8x mano ó. Aí bota nessa M4 aqui ó, toma ela Não, eu tô com mais sniper aqui, pô Vambora, 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 o gás ali, o gás ali, o gás ali Pera aí Bora, viado Caraca Calma, calma, calma Calma, calma, velho Minha vida tá pouca Pô, não deu pra pegar a M4 não Poxa, aqui é a 8x que eu pegava na ADP, velho, não pega não A M4 o que? A mira 8x não pega na ADP não, velho 762 Pô, sacanagem, desperdício Vou te dar essa sniper, cara, que eu peguei lá no drop Bota a 8x, pô, botei a 8x nas cartas, ligado Beleza Botei a 4x, aí tu pega a... Bota a 8x nessa snap Só que não deu pra te dar ali, porque pô, minha vida tá pouca, se tu gás me pegar Chega E aí É um cara morto, ele filma Ha, ha, ha Ha, ha Caraca, eu... O lugarzinho ruim Ah não, foi errado Agora é a doida, contra ele, cara Foi mal que eu parei pra lutear aqui Ah, mas que sacanagem, a mira não pega, mano O que é isso, João? A gente tem visão privilegiada, entendeu? Ah, tem uns cara lá no morro, ó Desce, 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 desce Caraca, eu vou morrer Ah, mano Pera aí Me ajuda Caraca, quase que eu morro Aqui, ó Vou lutear Toma aí Chega aqui embaixo Onde é que os carotões estão? Lá em cima do morro, do outro lado do morro, lá O único morro Tem Tá vendo, tá vendo? Cuidado Ai, destrava, cara Só trava no cesouro, mané Ah, olha isso Destrava, ah, morri já Caraca, mano Calma aí, que eu não tô seguro Vai, vai, vai Caraca, velho Não, meu jogo fechou O jogo fechou Fechou? Fechou É Pô, tava com 6 kills, velho Ah, tu mostrando o ces aqui pra mim Caraca